O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai passar hoje por um procedimento em Londres para retirada de uma pedra no rim. O governador viajou para compromissos oficiais e ontem só cumpriu parte da agenda. Com dores ele foi atendido e passou a noite no hospital para exames. O secretário de negócios internacionais, Lucas Ferraz, vai representar o governador nos compromissos da comitiva paulista, hoje em Londres e amanhã em Madrid, na Espanha.